Olá amigos do canal Chakra Justo, nós estamos aqui novamente com mais um vídeo aqui em nosso canal. Hoje eu vou mostrar para você um paiol, um paiol bem antigo, feito com madeiras de roxinho. Logo lá em cima aquelas telhas mais antigas, francesas, tá vendo? Aquelas telhas bem antigas. E tem as colunas feitas com bloco de 20, aqueles blocos de cimento. Mostrar para você aí que tem ideia de fazer um paiol, você pode estar usando aí como modelo. Para você estar guardando aí os milhos e outros materiais aí na sua propriedade rural. Este paiol aqui tem a medida de 4 metros por 2 metros, 4 por 2. Estilo bem colonial, tá vendo? Uma dica aí para você, está fazendo, você que tem interesse em fazer um paiol, aí na sua residência rural, tá vendo? Bem legal aí. Vou chegar mais perto para você ver. A dica que eu passo para você aqui é fazer com madeira que tenha durabilidade maior. Neste caso aqui a madeira é roxinho. Já tem mais de 30 anos e a madeira está totalmente intacta. E com umas gretas aqui para passar a ventilação, para passar o ar lá para dentro. Deve fazer umas gretas aí, tá vendo? Bem pequenas. Para que não passe rato. E assim vai ficar bem arejado. Logo aqui embaixo tem os pilares, os alicerces, que ele é praticamente aéreo. Para não estar passando umidade, principalmente você que vai guardar milho, abóbora, para não estar passando umidade aí do chão para os alimentos. Ele deve ser aéreo. Tem em torno de 60 centímetros aí de altura do solo. Aqui tem um caibro de reforço. Todo o material é de roxinho. É uma dica para você estar fazendo. Do lado de cá tem a porta, olha só. A porta também toda feita com madeira de roxinho. Tem uma escadinha aqui, porque o paiol é aéreo. E daqui vai lá para dentro e guarda todo o material. Então está aí para você mais um vídeo aqui no canal Chácara Justo. Hoje mostrando um paiol. Para você usar como um modelo aí e está fazendo o seu. Peço a você para se inscrever em nosso canal. Deixar um like aí no vídeo. Para você acompanhar as novidades que a gente posta quase todos os dias aqui. Está legal? Obrigado então pela atenção. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!